O crucifixo de Doors acabou de chegar. Vocês me desafiaram a colocar o crucifixo dentro do meu jogo de Doors, que se chama Doors But Kawaii. E se você quiser testar, é esse que tá aparecendo aí na sua tela. E pra você pegar o crucifixo é muito simples. Durante a partida, existe uma pequena chance de aparecer a sala vermelha do crucifixo. E dentro dessa sala, existem cinco quebra-cabeças que vocês precisam resolver pra pegar as partes do crucifixo. Depois de pegar as cinco partes, é só juntar no altar que existe no meio da sala. E se você conseguir resolver os cinco quebra-cabeças, juntar as cinco partes, você consegue pegar o crucifixo abençoado. E agora você pode usar esse crucifixo pra se proteger das entidades do mal. E agora quando alguma entidade aparecer e você estiver usando o seu crucifixo, você vai mandar ela direto para o céu. Se você tem alguma outra ideia de algum item que eu possa adicionar no jogo, deixa aí nos comentários pra eu adicionar na próxima atualização.